Era uma vez, um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele. Eu pensei que nunca acharia alguém que quisesse ouvir a minha história. Por favor, desenhe uma ovelha. Ei, vinha brincar comigo. Eu não posso brincar com você. Ainda não me cativaram. Mas se você me cativar, então vamos precisar um do outro. Para mim, você será o único no mundo. O que é essencial é invisível aos olhos. Não sei mais se eu quero crescer. O problema não é crescer, é esquecer. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Amar é como voar. É sentir a sensação de estar no alto e não ter medo de cair. O amor é o amor. Não tem idade. Não tem hora e nem lugar. Simplesmente acontece. Papai, Rafael. Papai, Rafael. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Ah! Mamãe Tessila Eu e você estamos num clube agora. Se envolveram, se apaixonaram e decidiram caminhar juntos. Você é muito caladão. Gostei de você. Puxa. O Casamento O Casamento Juntos passaram a viver os melhores momentos de suas vidas, mas o melhor mesmo estava por vir, pois Deus resolve surpreender. E ele, com sua doce grandeza, resolve mandar para eles um pequeno príncipe encantador. Eu estou grávida. O que? Não! Beleza! Amor! A alegria foi tamanha quando descobriram que o amor maior estava por vir, e mais ainda, com a revelação de que seria menino. I came across a fallen tree, I felt the branches of it looking at me, is this the place we used to love, is this the place that I've been dreaming of, a simple thing, where have you gone? E quanto mais o tempo passava, mais ansiedade tomava conta. Música 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 E no dia 3 de dezembro de 2018, às 10 horas e 12 minutos da manhã, o nascimento do bebê mais aguardado da terra. Música Surpresa Você disse assim pra mim Veio pra mudar a minha vida Um amor tão puro que eu não conhecia veio existir em mim Confesso O medo me atingiu Música Mas a cada dia que se passa eu sinto Que o meu mundo está ficando mais bonito E é você neném Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim Meu amor virou gente O bebê potencializou a felicidade que já existia entre eles Aparentemente meu instinto raposesco não é mais o que era Na verdade este planeta é verdadeiramente magnífico Olhar o seu rostinho Saber se é parecido comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro e sono que não vou ter mais Meu amor virou gente Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim O meu amor virou gente E me deixou assim Quando eu escuto o seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Olhar o seu rostinho Saber se é parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro e sono que não vou ter mais Olhar o seu rostinho Saber se é parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Monta a Gigi para a mamãe Dá um beijinho na Gigi Ai que beijo mais gostoso nessa Gigi Cadê o beijo na Fox? Cadê o beijo na Fox? Cadê o beijo? Um beijo mais gostoso Cadê o neném? 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 Cadê o meu neném? e cadê o neném? Cadê o neném? PINHA do neném E não poderiam ficar de fora seus familiares Pessoas que dão todo carinho e amor Que o bebê merece todos os dias Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Lá, 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 Tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Filho, há exatamente um ano atrás, você nasceu para o mundo e nós renascemos para a vida. Parabéns pelo primeiro capítulo de sua vida. Você é a nossa melhor metade, nosso melhor sorriso, a esperança de toda manhã e o sonho de toda noite. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que através do livro do Pequeno Príncipe, você garimpe ouro dentro de si mesmo. E que você, Giovanni, seja sempre apaixonado pela vida e descubra que você é um ser humano especial na Terra. Te amamos, papai e mamãe. Como é grande o meu amor por você. Parabéns, Giovanni, pelo seu primeiro aninho. Te amamos, papai e mamãe. Obrigado.